Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida para Deus quebrar o orgulho para Deus fazer uma reconciliação para Deus mudar o coração da pessoa amada você que está sofrendo em seu relacionamento você que não consegue perdoar você que está com a pessoa amada que ela não está te perdoando você que está com problemas de orgulho eu quero fazer esta oração para Deus tocar a sua vida o seu relacionamento a pessoa que você ama para Deus reconciliar para Deus fazer a obra em sua vida sentimental Deus vai visitar o seu relacionamento Deus vai visitar a pessoa amada Deus vai mudar o coração desta pessoa em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra rema para sua meditação que se encontra em Mateus capítulo de número 18 a partir do versículo de número 21 que diz assim então Pedro aproximando-se dele disse Senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7 Jesus lhe disse não te digo que até 7 mas até 70 vezes 7 amém e amém aqui nós vemos nesta passagem Pedro fazendo uma pergunta ao Senhor e Salvador Jesus Cristo Pedro perguntou até quantas vezes nós deveríamos perdoar uma pessoa se até 7 vezes 7 até 7 vezes e o Senhor e Salvador Jesus Cristo deu um número para Pedro até 70 vezes 7 o Senhor Jesus com esta resposta ele quis dizer que nós devemos perdoar infinitamente nós devemos perdoar por várias vezes nós devemos liberar o perdão para as pessoas praticamente em todo o tempo de nossas vidas em todo o tempo nós vamos ter decepções com pessoas em todo o tempo as pessoas vão falhar conosco em todo o tempo em nossa vida sentimental vai ter uma aresta em todo o tempo em nosso casamento tem algo que vai acontecer ou chatear a pessoa nós temos que se conhecer nós temos que se perdoar para dar certo nós temos que tirar o orgulho da nossa vida nós temos que quebrar o orgulho que está sobre nós e perdoar a pessoa amada desta maneira nós conseguimos reconciliar e acalmar o nosso coração perdoando as pessoas perdoando dentro do casamento perdoando o próximo até 70 vezes 7 nós devemos perdoar nós devemos liberar o perdão porque as pessoas falham as pessoas erram conosco mas nós também erramos com as pessoas nós também falhamos com a pessoa nós temos também que quebrar o nosso orgulho da mesma maneira que nós temos que perdoar as pessoas as pessoas tem também nos perdoar porque nós erramos e na nossa consciência nós estamos certos nós estamos com a razão por isso que o casamento a vida amorosa a vida sentimental o relacionamento de qualquer pessoa tem que ter o perdão tem que saber perdoar tem que saber perdoar para nós termos um relacionamento perpétuo como diz a palavra de Deus nós temos que perdoar porque nós erramos e falhamos e a pessoa amada também falha também erra e o Senhor Jesus diz que até 70 vezes 7 nós temos que perdoar se nós não sabemos perdoar nós temos que aprender o perdão faz parte da vida do cristão faz parte de nossas vidas Deus vai tocar sobre o teu coração Deus vai mudar a sua vida você vai ser mais feliz você vai aprender a liberar o perdão e você vai tirar todo o orgulho da sua vida como a pessoa amada Deus também vai visitar através do Espírito Santo para que esta pessoa também aprenda a perdoar em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no Youtube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus Pai eterno Criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença Pai que o Senhor em nome de Jesus que o Senhor vai passando Deus sobre a vida desta pessoa que o Senhor Pai vai quebrando todo o orgulho que o Senhor vai mudando o coração desta pessoa em nome do Senhor Jesus que o Senhor Pai faça reconciliação no casamento no namoro no noivado desta pessoa que o Senhor Deus tire todo o impedimento da vida desta pessoa que o Senhor trabalhe Pai poderosamente sobre a vida sentimental desta pessoa que o Senhor Deus passe com teu poder com tua unção colocando Pai tudo o que está atrapalhando este relacionamento este casamento Pai que está se destruindo devido o orgulho Pai que o Senhor quebre Pai toda a atrapalhação que o Senhor Deus em nome de Jesus tudo o que está impedindo a reconciliação deste casal caia por terra agora em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus passe com tua unção vai passando Deus com teu poder Pai sobre este casamento sobre este casal que tem tudo para dar certo mas eles não sabem o que está acontecendo há um orgulho que está atrapalhando a vida deste casal em nome do Senhor Jesus mude o coração mude o casamento mude a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor passe com tua unção que o Senhor Deus vai movendo o teu poder sobre o relacionamento sobre o casamento desta pessoa Pai tudo aquilo Deus que atrapalha todo tipo de orgulho que está atrapalhando que o Senhor vai quebrando que o Senhor Deus vai colocando por terra que o Senhor Deus vai tirando este mal do meio deste casal em nome do Senhor Jesus Pai neste momento neste instante eu apresento Deus a cada pedido de oração eu apresento Deus a cada pessoa aqui apresentada Pai que em nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus tire Pai tudo o problema deste casamento que o Senhor toque Deus sobre a vida desta pessoa Pai que está com o seu coração cheio de orgulho cheio de orgulho Pai que o Senhor vai mudando o coração da pessoa amada que o Senhor toque na vida desta pessoa aqui apresentada nos comentários que o Senhor vai passando Deus em nome do Senhor Jesus acalmando esta pessoa mudando o coração dela que o Senhor toque Pai através do teu Espírito Santo que o Senhor Deus coloque por terra todo o orgulho esta pessoa Deus que está com teu coração fechado esta pessoa que está com o coração de pedra que o nome do Senhor Jesus que o Senhor toque poderosamente Pai quebrando este coração de pedra que o Senhor Deus tire todo o orgulho em nome do Senhor Jesus tudo o que atrapalha o relacionamento desta pessoa aqui nos comentários tudo o que está pondo orgulho sobre a vida desta pessoa aqui nos comentários caia por terra agora vai saindo da vida desta pessoa agora sai em nome do Senhor Jesus orgulho vai embora coração duro caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor Deus faça tua restauração completa sobre o casamento sobre a vida desta pessoa que o Senhor Pai traga paz sobre a vida deste casal que o Senhor Pai dê paz sobre o casamento Pai deste casal que o Senhor Pai traga alegria de volta que o Senhor tire todo os ciúmes que o Senhor tire tudo aquilo que atrapalha o relacionamento o casamento em nome do Senhor Jesus Pai trabalhe sobre a vida Pai deste noivo desta noiva deste casal de namorados que o Senhor Deus derrame do teu poder da tu unção em nome do Senhor Jesus todo o mal tudo aquilo que atrapalha tudo aquilo Deus que tenta eliminar a vida sentimental desta pessoa caia por terra em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor traga paz e alegria é isto que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém e Amém Deus te visitou nesta oração Deus fala para você perdoar faça tua parte faça aquilo que Deus quer de você e Deus vai tocar no coração duro Deus vai quebrar o coração de pedra em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe Deus te abençoe Legenda Adriana Zanotto